Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação Segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não Mas me tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação Segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não Vai se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Um abraço, meu parceiro Fernandes Do bonde do Brasil Meu amigo Marcelo Barraca China, CDs, Marcão da Havan Cadê o Umbu, meu filho? Puro Pagodão Puxa Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar, foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não aguinha pela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não aguinha pela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Meu pastor Jack Mídia Respeito o índio, meu filho Corral, produções Corral, divulgações Corrdio de Arapiraca Chico Mago, é nóis Mas eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar, foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu dou logo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu dou logo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Péu, meu filho, produções Minha galera de São Paulo Tô chegando mais uma vez Quem eu te amo muita gente sabe Já teve uma forma de fugir Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Depois eu tô com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Depois eu tô com o leite condensado Você não me deixa Não passe com safadeza Vai me beijar Pede ou passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede ou passo A gente balançando o quarto Pode tirar safadão Diego Safadão Tá lando Toda a galera da F5 Produções Tô chegando Fortaleza E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz o tudo Eu tô com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa Romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz o tudo Eu tô com o leite condensado Você não me deixa Romance com safadeza Vai me beijar Pede ou passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede ou passo A gente balançando o quarto Meu parceiro Johnny da praia Estourado Xereba Alô, vermelho! Meus fracassos, amor Amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Calejado Alguém de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que ressutar E você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Meu amigo Tutu, cedeza e pesqueira Jonas Lira Alô, maço, soca, soca Bonitão da mídia Oh, 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 oh Show de pó Meus fracassos, amor Amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Calejado Alguém de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que ressutar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Repertório Nuso Música do meu parceiro Edson Ribeiro Sucesso Música do M10 Você se abaixou Pelo cara errado Logo no primeiro bilhão Você entregou A esse otário E o cara junto Só um beijo Ele te deixou Agora você vem correndo Implorando Meu amor Eu só quero te dizer Que eu já dei outro E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez humor Eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez humor Agora vem correndo Implorando meu perdão Meu baby, desculpa Procure outro coração Chutou a bola errada Giro gravações E gambo do brito Vitor Hercons Emerson gravações Música do M10 Você se apaixonou Pelo cara errado Logo no primeiro beijo Você entregou A esse otário Ficaram junto Só um beijo Ele te deixou Agora você vem correndo Implorando meu amor Eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez humor Eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez humor Agora vem correndo Implorando meu perdão Meu baby, desculpa Procure outro coração César Cd's Alain Cd's Batata Cd's Repertório novo do Boyzinha Ouvi-me em Campina Grande Paraíso E viu novas Puro Pagota Pegue sua vida E esqueci da minha Não tenho vocação Pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu É fácil se arrepender Quem bebe isso Sou eu, mas quem vai chorar é você Meu parceiro de um carro onze Ruta promoções Meu amigo Júlio Fofão Ao vivo em Campina Grande Hashtag Fica a dica pro fim Desbloquei o seu número Pra te avisar Não se importe com o que vai encontrar Quero que você saiba Que hoje tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Tô levando tudo que protamos juntos Eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez O que era seu já virou cinzaço Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esqueci da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu Mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima e eu virei jogo Pensou que eu era besta Agora vai sofrer Quem mandou brincar com o fogo? O que era seu já virou cinzaço Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esqueci da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu Mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima e eu virei jogo Pensou que eu era besta Agora vai sofrer Quem mandou brincar com o fogo? Passar de ponto com o mestre Gravações dentro de vulgações Meu orgulho caiu no anúncio e no álcool Ai deu ruim pra mim E pra piorar Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende de novo Eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida na ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina É parceiro Aldo, Marcinho, Dente e o Céu A galera de Itabona Quero-se produções Vódica eslova Vódica do voz estourada Eu fechando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida na ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida na ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh E tenta, acabou Vai, M10 Puxa, M10 Não pegue suas coisas e vá embora Nossa relação acaba aqui Tá perdoado só querer evitar Que você um dia bata em mim Hoje você levanta a mão E se tem me bater Amanhã pode ser diferente Só quero lembrar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que repetir Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou Não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha de seu companheiro E fica arrependo Esse medo profundo Hoje você levanta a mão E se tem me bater Amanhã pode ser diferente Só quero lembrar pra não acontecer Espero que você entenda Que se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou Não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha de seu companheiro E fica arrependo esse medo Meu amigo Black CD, churro CD, Zé Hugo, CD Zé Hugo, CD, Zé Morato Puro pagodão Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos as páginas E de tanto sofrer nós aprendemos Que orgulho era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Eu vou correndo pros seus braços Já estava me esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Sim, Maria, você sofre dobro Mas prometo nunca te perder de novo Tô correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Sim, magoei, você sofre dobro Mas prometo nunca te perder de novo Já viramos as páginas E de tanto sofrer nós aprendemos Que orgulho era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Eu vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Sim, magoei, você sofre dobro Mas prometo nunca te perder de novo Tô correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Sim, magoei, você sofre dobro Mas prometo nunca te perder de novo Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar Mas aqui se paga, isso aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu tô nunca te traindo Aquela boca, pois, estava aqui Quando ele se me falou da lanja E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas não acho que eu errei Sua ingrata Load, CD, sorrisos, paredões Amigo Martônio da Má Produção Estamos juntos Pensando bem, vocês se merecem Mas aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu já vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Calma boca, pois, estava aqui Quando ele se me falou da lanja E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Sorte que eu errei Sua ingrata Ah, 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 ah Meu amigo Iago Arraes Quero espelho Alô, Márcio Sota O melhor do Brasil Toma culpa minha Explica, explica agora Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Cê tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz beguinho Porque sei que tá afim Eu já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o boizinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha 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 Difunto gravações, Aldel Brando, gravações, doutor gravações, estourado DR gravações Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Laca de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Laca de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Eu já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o vozinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Adriano C10, Cristiano C10, do centro Fábio C10, do moral Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três Na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça, devinho Puxa e me dá Um abraço pra galera de sua música Tamo junto Eu vi Puro pacotão Quando soube por aí Que você disse que sabe melhor Sozinha Que falava muitas coisas Num tempo em que você sabia Eu pensei, tadinha Eu te esqueço Mais apto do que um caniano Um pai sem milha Mais apto do que um flash E dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É Não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Um abraço pra galera da Luan Promoções Lou Barraca Rochina CDs Rogério R&N Puxa Eu te esqueço Esqueço Mais apto do que um caniano Um pai sem milha Mais apto do que um flash Não deu, peraí Não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Augusto Produções DN Produções Tá roxeta Tu nem vê Pode crer Você merece um prêmio Um abraço pra galera do frango favorito Um abraço pra galera da Kassel Alô, KK Tamo junto Uma Viane Entrei na rua dela com meu carro rebaixado A som do porta-mala toca um voz estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade na rua e chamei ela pra sair E fiz logo um convite e ela foi pra uma barra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela saiu Da roxeta Do nem vento Pode crer Você merece um prêmio Da roxeta Do nem vento Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Vai me der Meu amigo Binho e Jéssica da Sensuality Story Meu amigo Nito da Abertura Patrocinador oficial do Boizinho Torbento 365 Ela aceitou o convite e a gente foi pra uma barra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela saiu Da roxeta Da roxeta Do nem vento Pode crer Você merece um prêmio Da roxeta Do nem vento Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Chama na porta Meu parceiro Tássio Camargo Aluxali Guedes Sibeli Noirão Do GEM10 Vodica e Slova A voz que é oficial do Boizinho Abre o juiz Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vai Vagueira Produções Meu amigo Daniel Perdigão Bora o El Bora Rafael Cadim Pra meu filho Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Dessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Faltar loja Passaram gravações E o dia do que a vaga O chapitão Passaram gravações Passaram gravações Legenda Adriana Zanotto